Fala família, começando mais um episódio hoje, outubro, nada mais justo do que falar do outubro rosa, semana passada, dia das crianças, hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. E tamo com o patrocinador novo, farmácia Rio Pardo, um abraço galera, valeu! Bom time, hoje pra falar sobre esse assunto que acredito eu que pra algumas pessoas deva ser tabu ainda, convidei nosso amigo Lucas Tosi, seja bem-vindo, doutor Lucas Tosi! Quantos anos na casa de amizade, você conhece desde... Desde o Jardim 2, você no Prezinho e eu no Jardim 2. É, eu sou um pouco mais velho, eu nunca sou mais novo que ninguém. Um aninho só, tá tranquilo, é a mesma coisa. É estranho, né? Estranho não, eu falei pro seu, aquele dia que a gente conversou, eu orgulho você ver que a galera que você conhece, um é doutor, outro é empresário, outro é engenheiro, O pessoal tá indo bem sucedido, né? Isso é bom, isso é bom. Cara, bom, pra começar do começo, você sempre quis ser médico? Não, cara, poxa, que pergunta legal. Eu sempre gostei muito de adrenalina, desde criança, desde pequeno, e eu gostava muito de avião. Então às vezes as pessoas esperam que eu vá ter aquela história, ah, eu sempre quis ser médico, brincava com estetoscópio e tal, não é essa a minha realidade. Aliás, eu nem gostava muito, porque meus pais são médicos, meu pai também é obstetra, minha mãe é pediatra. Então, nesse começo foi bem difícil, porque eles estavam sempre fora, era plantão pra um lado, era uma situação bem mais difícil do que é hoje, então era plantão pra um lado, em outras cidades e tal, então a gente acabava ficando meio que sem essa presença, principalmente nos finais de semana, que os pais jogavam bola com os filhos e tal, então eu meio que até não gostava da medicina, sabe? Mas a vida inteira eu quis ser piloto, gostava de avião, e eu queria ser piloto da força aérea, não de passageiro. E aí a gente sempre gostou disso, eu gostava de jogos e tal, me dedicava muito a isso e tal, até cheguei a ter oportunidade de ingressar na academia aérea, e as coisas deram errado. Não porque eu não passei, mas eu nem cheguei a fazer a prova. E aí com 16 anos, cara, caiu a ficha, eu entendi o que era a representatividade dos meus pais pras pessoas. Eu vivia aquela época, eu morava em São Pedro do Turvo, que a noite, segunda-feira à noite, terça-feira à noite, o pessoal batia na porta de casa, 10h30, 11h da noite, pra ser consultado, deitava no sofá de casa. Eu vi muitas vezes isso acontecer. Eu ficava lá no quarto, lá com o meu irmão e tal, pra não ter essa questão até ética, pra gente não interferir. Então, com 16 anos que caiu a ficha, eu falei, caramba, na verdade o que os meus pais fazem é uma adrenalina ferrada, porque eu fui acompanhar meu pai numa cirurgia, achei fantástico, fantástico. E aí, daí em diante, eu entendi que o que eu gostava realmente era aquilo. Mas até lá, eu queria ser piloto. Ah, mas foi até cedo, né? 16 anos, pô, é novo. É, eu fiz o meu vestibular já, primeira vez, no terceiro colegial, já voltado. Já foi pra medicina. E daí, na faculdade que você decidiu pra qual direção você ia tomar, ou você também já sabia? Foi. Eu, pelo fato de eu acompanhar meu pai, muitas vezes, em cirurgia, todo mundo achava que eu ia fazer ginecologia realmente, né? Sim. Mas eu só tomei essa decisão no último ano. Então, eu entrava nos blocos, né, de pediatria, eu estudava como se eu quisesse ser um pediatra. Certo. Pra ter o estilo de vida também que o pediatra leva. Eu entrava no bloco de psiquiatria, poxa, o que o psiquiatra faz? Eu quero fazer igual. Pra ver se realmente era aquilo que eu queria. Eu sempre tive um gostinho a mais, né, pela GIO, tanto pela gineco quanto pela obstetrícia. Eu sempre gostei dos dois, mas foi no final do sexto ano que eu... O ginecologista não é, né, ele não precisa, ele não é obrigatoriamente obstetra ou... É. Todo ginecologista é obstetra. Você pode optar depois por não exercer. Ah, eu quero trabalhar só com obstetrícia. Você pode. Ah, eu quero trabalhar só com gineco, não quero fazer parto, não quero fazer nada disso. Você pode. Mas a formação é pros dois. Ah, legal. E no fato de você... Porque, assim, é mais mulher, né, que exerce a parte da ginecologista e tal, e ginecologia, né? Isso. E você nunca, assim, ah, ficou meio assim, não sei e tal. Mas você já tem em casa, né, seu exemplo, né? É, na verdade, a medicina como um todo, ela sofreu uma mudança nesse aspecto. A gente pega no passado os médicos mais antigos, aí eu vou colocar mais antigos, assim, mas de 55 anos. A maioria é homem. O ingresso pra mulher na faculdade era uma coisa muito, muito difícil. Então, de um tempo pra cá que a coisa foi invertendo o jogo, e dentro da ginecologia obstetrícia, hoje é maciço a presença de mulheres, sem dúvida nenhuma. Na minha residência, nós éramos em... Na minha turma de residência, nós éramos em 4 homens e 16 mulheres. E ainda a gente tinha uma proporção bem alta de homens, geralmente... É que 4 homens, é? É, pra 16 é uma proporção razoável. Os outros anos era 1 homem pra 20 mulheres, era uma coisa meio... E legal, assim, que eu conversei com algumas perguntas, com algumas pessoas, né, indicação e tal, e o pessoal teve uma aceitação muito boa sua aqui em Santa Cruz, né, assim... Você já é daqui, a família já é daqui e tudo mais, mas... Às vezes a gente sofre algum tipo de barreira, a pessoa fica meio assim, desconfiada... Será que é bom? Mas eu, particularmente, com as pessoas que eu conversei... Ah, ele é super confiança e tal, você percebe isso, o carinho da galera? É, eu acho que um grande facilitador foi realmente eu ter pais conhecidos aqui, né, que graças a Deus exerceram um trabalho excelente por muitos anos. Eu cheguei aqui em 2018 novamente, né, depois de toda a minha formação, depois de ter feito a faculdade, 6 anos, 3 anos de ginecologia obstetrícia, mais um ano de uroginecologia e endoscopia ginecológica. Então, a gente vem com uma bagagem muito boa, e cidade pequena é aquele negócio, a notícia espalha. Então, se você vai trabalhando direitinho, de uma forma bacana, legal, e você vai mostrando resultado, você acaba sendo abraçado, sabe? Eu acho que eu cheguei num momento oportuno, e tentei fazer da melhor maneira possível o meu trabalho, exerci meu trabalho, e graças a Deus a gente teve uma ótima aceitação. É lógico, o ginecologista, etc., ele trata da parte mais íntima da mulher, a gente fala sobre qualquer assunto, literalmente falando, a mulher, ela tem uma liberdade muito grande pra conversar com a gente, e eu acho que vai muito mais, não da questão de ser homem ou mulher, mas vai mais da empatia, e da capacidade que você tem de resolver o problema que a pessoa traz. Ela traz um problema até você, e você tem que ser empático, acatar aquilo da melhor maneira possível, e tentar resolver o problema dela. Eu acho que isso faz total diferença. Legal, e eu vi que você dá palestras também, né? As suas palestras, elas são voltadas específicos pra isso, ou tem algum assunto fora da ginecologia que você também fala? Geralmente a gente acaba falando mais da especialidade, né? Então a gente vai falar sobre DST, HIV, sobre parto, a gente vai falar sobre higiene íntima, eu trato bem mais da parte de ginecologia e obstetrícia, né? Enfim, e coisas relacionadas à minha carreira, à minha profissão. Eventualmente o pessoal me convida pra fazer uma palestra sobre medicina. O que é a medicina? Como é que é a pessoa lá que tá no seu colegial, no segundo, terceiro colegial, ela pensa em ser médico? Como é que é essa rotina? Então a gente tenta passar um pouco da rotina, né? Até chegar nesse ponto. Muita gente acredita que você vai fazer uma faculdade, não sabe quanto tempo é de faculdade, não sabe que depois que você termina os seis anos, não é só você escolher, você vai passar por um outro processo seletivo, e agora você vai enfrentar médicos. Você não vai enfrentar o pessoal paraquedista que não sabe o que quer. A pessoa que tá ali concorrendo com você, ela já fez seis anos de medicina, pelo menos, né? Então, é legal a gente trabalhar esses assuntos, mas via de regra eu trabalho bem mais a parte de ginecologia e obstetrícia, toda a parte que envolve a questão íntima da mulher. E essas palestras são pra médicos, estudantes, ou pras pessoas mesmo, assim? Para os dois. Eu já tive alunos, eu já fui preceptor em hospitais, lá em São Paulo principalmente, mas via de regra a minha palestra é pra alunos. alunos da rede básica, alunos de escolas particulares, alunos de escolas técnicas, é muito comum a gente ser convidado pra esse tipo de... E às vezes empresas, as empresas também chamam bastante a gente. É, porque é pertinente, né? Você pega no outubro rosa, assim, pra o pessoal entender mais o que que é, e até eu acho que mesmo, a gente tava falando, os homens, tem homens que acompanham as mulheres nas consultas, né? Você falou que é normal. Sim, e eu acho ótimo. Até pra gente criar esse primeiro vínculo, né? Eu acho que é importante que o parceiro saiba onde ela tá indo, saiba da ética da pessoa que tá ali, então eu acho que isso daí é fundamental. Quando o parceiro pode ir, eu acho que é fantástico. A gente consegue ter uma conversa muito mais aberta, né? Não fica aquele negócio, viu? O que que ele falou pra você? O que que ele conversou com você? Depois fica perguntando. Especulando, né? Então assim, nas consultas de obstetrícia realmente é bem mais comum a presença do pai junto, né? Do parceiro. Mas nas consultas de ginecologia também a gente percebe, pelo menos na maioria das consultas, ou pelo menos nas primeiras vezes que a paciente procura a gente, o parceiro ele costuma estar junto. Puta, show. E é, e não deixa de ser uma, um aprendizado pros dois, né? Porque às vezes, como você tava comentando, a questão da libido, né? Que, que, às vezes, eu não sei se é um tabu pra algumas pessoas, mas o parceiro tá junto, a mulher quer saber se o anticoncepcional atrapalha, se não atrapalha, então você já acaba tendo uma conversa, uma consulta geral ali, né? Exato, exato. A questão da libido, ela é uma questão muito legal. Acho que muita gente que tá vendo a gente agora, que tá acompanhando, já teve essa dúvida. O que que interfere? Como é que eu aumento? Como é que diminui? O que que acontece e tal? E é muito legal quando o casal vai junto, que realmente você tem uma liberdade um pouco maior pra trabalhar sobre esses assuntos, né? Eu nunca tive o problema de qualquer, qualquer evento que aconteceu dentro da sala, dentro do consultório, que gerou algum transtorno. Então, a gente é bem tranquilo. Mas, quando a presença do parceiro ali, ela se faz mais adequada, eu sempre acho legal, né? Às vezes, eu até peço pra uma consulta futura, ele tá junto, ó, traz seu parceiro aqui na próxima vez, pra gente conversar. É um assunto extremamente polêmico, né? Ainda é, infelizmente, ainda é. E é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo já teve relação, todo mundo tem relação, quem não teve vai ter, então é uma coisa totalmente natural. E trabalhar esse assunto, eu acho que ele tem uma importância, vital. Eu falo que a nossa vida, ela é composta por pilares. O pilar religioso, espiritual, o pilar financeiro, o pilar familiar. E um deles é o pilar sexual. Exato. E muita gente não consegue ter aquela plenitude, mas é lógico, não existe uma estabilidade mesmo, mas não consegue ter aquela plenitude melhor por conta de ter algum problema na questão sexual. É um problema que ainda chama bastante atenção. Bom, já que nós estamos falando disso, quais são, assim, um ou outro tema mais específico que as pessoas questionam sobre a libido? Nessa questão da libido, dois assuntos que sempre acabam surgindo, né? Primeiro, se o anticoncepcional diminui a libido. E o segundo tema relacionado a isso é se na menopausa a libido cai. Então, assim, quando a gente vai falar sobre libido, é importante quem tá acompanhando a gente agora, que vocês prestem atenção em alguns pontos aqui. A libido, ela é determinada por diversos fatores. O anticoncepcional é um deles. Mas pensar que uma menina de 20 e poucos anos vai ter um prejuízo muito grande por esse motivo? Poxa, talvez não. Talvez sejam outros fatores. Muitas vezes a falta do estímulo correto é o principal causador. Então, aquele casal que não se conversa, sabe? Que falta aquela química, falta aquela conversa, aquela liberdade. Isso costuma ser um problema, porque a menina, às vezes, ela nem sabe o que ela gosta. O parceiro não colabora. O parceiro, às vezes, acha que tá arrasando, mas no final das contas, né? Ela tá ali preocupada com o filme que vai passar depois do Fantástico. E no final das contas, não rola aquela química, não rola aquela conversa. Então, existem vários fatores relacionados às preliminares. Quando a gente pensa em preliminar, né? Parece que já é um assunto mais sexual, e não é. Preliminar, poxa, é você chegar em casa, levar flores pra sua esposa, pra sua parceira. São os detalhes. Tomar uma cervejinha, um queijinho, é um banho que você toma junto, sem ter estímulo. Mas isso já é, você vai aguçando o cérebro da mulher. O homem, ele é muito mais rápido pra esse tipo de resposta. A mulher é bonita, ela tira a roupa, o homem vai ter vontade de ter relação. Com a mulher não é assim, né? O homem chega em casa, tira a roupa, ela fala, viu, você não vai subir na cama com esse pé sujo. Não, você acabou de chegar do trabalho, você vai tomar um banho. Por favor. Então, são estímulos diferentes. O homem, ele é mais visual. Não é à toa que o homem costuma assistir mais filme pornográfico. Ele tem essa necessidade. A mulher, ela é já mais olfativa, ela é mais auditiva, ela gosta de ouvir, ela gosta de sentir o cheiro, o cheiro do perfume do parceiro. Ela gosta de escutar que ela tá bonita, que ela tá gostosa. Então, são estímulos que você vai dando, que você vai esquentando o cérebro dela, dando estímulos pro cérebro dela pra que, realmente, ela chegue num ponto que ela fala, opa, agora eu quero. É um processo mais longo. O homem tem uma curva de excitação muito mais rápida, sem dúvida nenhuma. Então, pra ver, galera, vai jogar bola, vai na academia, chega em casa, toma um banhinho, passa um desodorante, né? Perfuminho, leva um chocolate. Com certeza. Você vai indo nos detalhezinhos, porque realmente é mais. O que você falou, a mulher é totalmente diferente do homem nessa parte de cima. Essa conversa é fundamental. A conversa, né? Exato. Na conversa você acaba falando, viu, faz mais assim, faz mais assado. É, onde você vai aprendendo melhor um sobre o outro. A química do casal tem que rolar. Já pensando naquela mulher com mais idade, que tá entrando na menopausa, aí sim, a falta de hormônio talvez seja um fator interessante. Você acaba tendo realmente um prejuízo pela diminuição da testosterona, que é um dos hormônios que participa, não só ele, mas existem outros. Então, isso também faz parte. Você vai conduzir essas questões de uma forma muito pontual, muito personalizada. Não tem receita de bolo. É através do exame clínico, da queixa da paciente, a história clínica é fundamental. E, eventualmente, uma dosagem de exame, alguma coisa, vai ajudar a gente a ter um melhor diagnóstico e, consequentemente, um melhor tratamento. Então, pras meninas mais novas, é uma questão de mais conversa do parceiro e tal. Geralmente. E as mais velhas, que já entraram na menopausa, o ideal é procurar o médico pra ver... Nas duas situações. As duas, né, na verdade, né? Nas duas situações. O anticoncepcional, ele pode interferir, sim. Isso existe, isso é fato. Mas, cada caso é um caso. E, às vezes, a paciente chega lá mais nova, ela chega com uma expectativa, falando, ah, preciso de um hormônio. Na verdade, não é bem isso que ela precisa. Às vezes, é só uma conversinha ali. Tem uma conversinha, é ajustar ali alguma coisinha ou outra. Legal. E, né, sobre o outubro rosa, que eu acho que é um assunto aí que tá estourando esse mês, eu queria que você... O que é o câncer de mama, né? Porque ele é voltado... Por que que surgiu, assim... Como que eu posso colocar isso? Porque o outubro, a gente sabe que chegou o outubro rosa e o novembro azul. Que é o que todo... E aí tem o setembro e tal, todo mês tem um, né? Mas eu vejo que o outubro rosa é o que as pessoas mais se preocupam. Simbólico, né? Simbólico, exato. É simbólico, essa palavra. Legal. O outubro rosa, na verdade, ele surgiu nos Estados Unidos na década de 90. Então, tinha um... Ah, é novo, então, assim, vamos dizer. Na década de 90, sim. No Brasil, vem em 2002. Então, assim, na década de 90, existia uma preocupação das mulheres, né? Pro câncer de mama, especificamente. E um grupo, chamado Susan G. Common for the Health, eles criaram essa campanha pros corredores. Fizeram uma corrida. E aí os corredores usaram um laço rosa. Esse laço que tá aparecendo aqui por um acaso. E aí, nesse momento, começou a crescer. Foi um grupo local numa cidade específica dos Estados Unidos que começou a crescer, crescer e começou a expandir. O pessoal aderiu. Aderiu. Eles começaram a colocar as luzes rosas e tal, não sei o que. Em 2002, veio pro Brasil. E aí, também, dali em diante, eles começaram a iluminar os monumentos. O Cristo Redentor, outros monumentos de São Paulo, alguma coisa do tipo. Que foi ganhando uma proporção cada vez maior. Mas ele visa, realmente, o combate ao câncer de mama. A gente sabe que é um câncer que tem uma prevalência muito grande. Um dos principais cânceres femininos. É um dos que mais traz prejuízos, né? E hoje, com os avanços que nós temos no diagnóstico, a gente consegue ter um rastreamento muito mais abrangente. E foi um sucesso. Hoje já tá mais avançado, então, vamos dizer assim. O diagnóstico, principalmente, e o tratamento. Você tinha me falado de... A prevenção, ela é diferente de rastreamento? Isso. Muita gente pensa, ah, vamos prevenir o câncer de mama. O que é a prevenção? Esse é um ponto, acho que, fundamental. A prevenção é o estilo de vida. Muita gente pensa que a questão genética, ah, minha mãe teve câncer, será que eu vou ter? É uma situação muito relevante. Ela realmente tem uma importância. Ela participa de cerca de 10% dos casos. Mas 80%, 85% é o estilo de vida. Então, coisas básicas. Alimentação. Uma alimentação que é inflamatória, excesso de carboidratos, excesso de fruturas, gorduras, você vai ter uma inflamação mais importante do organismo, naturalmente, uma tendência à transformação celular pior. Atividade física. A gente sabe que o sedentarismo é responsável pela maioria das doenças hoje, ou pelo menos por uma grande parte. Ele também participa. O sedentarismo não tem a ver com o câncer de mama? Tudo a ver. Outro ponto importante. Qualidade do sono. Durante o sono, existem uma porção de reações que acontecem no nosso organismo, que vão culminar com o controle celular. Então, é extremamente importante que você tenha uma noite bem dormida. Não só com relação ao organismo. O sono não é só você deitar 3 horinhas ali, 4 horinhas e achar que você dormiu bem. Com certeza. Você até pode fazer isso uma vez ou outra, mas assim, é necessário que você... Celularzão na cara, antes de dormir, acorda, já pega o celular de novo. Tem tudo isso, né? Essas questões relacionadas à higiene do sono são fundamentais. Você não pode deixar o cortisol, que é o hormônio do estresse, subir antes de você dormir. Você não demora pra cair, demora pra você produzir melatonina, que é um dos principais hormônios que você produz à noite. Então, esse é um ponto extremamente importante que as pessoas não valorizam. E um quarto item que seria importante é o controle do estresse. Hoje, a gente vive estressado. Hoje, você não consegue pescar na beira do rio com o celular longe. Não dá. E alguém te liga. É. E você fica naquela angústia de ter o celular perto. Que era o momento que você podia estar relaxando, você tá ali estressado. Exatamente. Então, esses quatro pontos são extremamente importantes. E ainda com relação ao estilo de vida, o tabagismo e o etilismo são dois pontos extremamente importantes. Então, o estilo de vida que a pessoa leva tem muito a ver com a história de câncer. Contribui aí, vamos colocar 80% em média com os casos novos de câncer. Então, é extremamente importante a gente pensar na prevenção. Isso é prevenção. Agora, quando a gente vai falar de rastreamento, aí sim entra a mamografia. Aí entram os exames de imagem. O rastreamento, você já perdeu a oportunidade de prevenir. O câncer já se instalou. Entendi. E agora você vai fazer uma mamografia pra quê? Pra ter o diagnóstico precoce. Quanto antes você faz o diagnóstico, melhores são as condições de tratamento. Você pega um câncer no estágio inicial, 95% de chance de cura. Então, a mamografia, ela entra com essa finalidade. Opa, a mulher já tem o câncer. Vamos pegar esse câncer, descobrir que ela tem o quanto antes. E aí você consegue ter um tratamento muito mais contundente. E aí você comentou, a mamografia, ela tem risco? Porque tem gente de radiação, alguma coisa? Essa conversa saiu algum tempo atrás, alguns anos atrás, né? Dizendo que ela não traria tanto benefício no sentido de diagnosticar o câncer. E ao mesmo tempo ela causaria mais dano por conta da radiação. A radiação que recebe, realmente, existe uma radiação, mas ela é muito pequena. E não é o tipo de câncer que a gente costuma ver na mama. Então, falar, olha, eu não faço mamografia porque o risco de câncer é maior do que o risco de eu prevenir uma doença. Não, isso não. É importante que a mulher faça o exame de mamografia sempre que for necessário. Dentro do período que é recomendado. A gente acaba recomendando, né, os médicos, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, via de regra, pelo Sistema Único de Saúde, a partir dos 50 anos, até por questões financeiras. Sim. Eu separei, eu postei hoje falando quem tivesse alguma dúvida, quisesse saber, eu falei, manda aqui uma pergunta pra gente no Instagram. Uma perguntou sobre se o esporte ajuda em algo, você já respondeu. Fundamental. E o esporte, ele não só nessa questão, mas uma vida saudável, né, igual você falou. Se alimentar bem, praticar pelo menos, sei lá, 3, 4 vezes por semana uma caminhada, ou vai numa academia, né, alguma coisa. Perguntaram também qual a idade que já pode fazer o exame de toque, né, pra... Porque eu acho que o exame de toque toda mulher tem que fazer, né. É. Eu tenho uma ressalva muito grande com relação a esse assunto. Certo. Há alguns anos atrás, você via nos postos de saúde, campanhas na televisão, mostrando como é que era feito o autoexame, de que maneira, vai pra um lado, roda pro outro e tal. E hoje a gente não vê isso. O que que aconteceu nesse meio tempo, né? Muita gente acabou resolvendo fazer o exame de toque. E a pessoa ia lá, tocava as mamas dela, na hora do banho e tal, perfeito. E ela não sentia nada. Naturalmente, na cabeça dela, ela falava, bom, não tenho nada, não preciso ir no ginecologista. O que que aconteceu? Nós começamos a diagnosticar mais casos de câncer em estágio mais avançado. Os cânceres, eles têm uma progressão muito lenta e eles crescem muito devagar. Agora, nódulos menores de um centímetro, eles não são palpáveis pelo melhor mastologista que possa existir. E aí que entra a importância da mamografia. Você pega nódulos menores do que um centímetro. Então, a mulher palpava lá a mama dela, não percebia nada de errado, não precisa ir no ginecologista. E a vida é a vida que segue. Aí, quando ela descobriu o nódulo, já era um nódulo bem grande. Então, hoje, o autoexame, ele tem que ser orientado, mas tem que ser orientado não só a realização dele, mas, poxa, não encontrou nada do autoexame, vá no seu médico anualmente. É importante uma rotina ginecológica, uma consulta ginecológica. Anualmente, você acha que é o suficiente para... Via de regra, salvo casos especiais, uma vez por ano é importante. Ah, legal. O que mais que mandaram aqui? Eu até brinco com as pessoas, eu tenho medo do autoexame das mamas, que se ele não for bem orientado... É, porque realmente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque a pessoa é leiga, né? Sim. E se ela pôs a mão ali e tal, fez e falou, ah, não tem nada, não preciso ir. Recentemente, eu operei, eu operei não, eu atendi uma paciente que tinha operado alguns anos atrás e, pô, aí os seus exames estão em dia, não, doutor, eu operei meu útero. Tá, mas quando que você passou no médico a última vez? Não, foi a última vez que eu passei, foi quando eu tirei meu útero. O médico falou que eu não precisava mais escolher papo anicolau. E, realmente, se ela tirou o colo do útero, ela não vai precisar mais, mas o fato dela não precisar fazer um papo anicolau, eventualmente, não significa que ela não precisa ir no médico. Fazer um check-up e ver se está tudo certo. Existem outras condições que só o exame clínico vai mostrar. O câncer de vagina, ele é super raro, mas você só diagnostica passando o espéculo e dando uma espiadinha, senão não vai dar. Putz, é, né? É muito comum isso ainda. Não precisa ir mais. E a outra perguntou qual a principal causa. Você acha que você já falou, né? Estilo de vida. Estilo de vida é a principal causa. É, de longe, a principal causa. É o estilo de vida. Existem outros fatores, tomar banho muito quente e tal, mas assim, via de regra... Banho quente também? Banho excessivamente quente. Aquele banho que a mulher toma e fica vermelho, tem mulher que gosta de tomar banho assim. Ele não é saudável. O calor, ele vai estimular a transformação de células. Então, basicamente, o que é um câncer? Como é que um câncer começa? Tem uma celulazinha lá, bonitinha, e ela recebe um estímulo e ela começa a se multiplicar, como qualquer célula do corpo. Só que essa célula começa a se multiplicar sem um controle adequado. Existem células no nosso corpo que controlam, gênios no nosso corpo que controlam. Como é que uma célula vai se desenvolver. Mas, eventualmente, uma célula começa a crescer de uma forma aleatória. É uma célula que vai dar origem a um câncer se ela não for adequadamente resolvida pelo seu organismo. E o câncer de mama, ele tem algum... A pessoa tem algum sintoma que ela possa... Putz, eu não tô me sentindo bem com alguma coisa. Ele desperta algum sintoma ou não? Os principais sintomas têm a ver com o exame local. Então, a primeira coisa que ela vai perceber de fato, a tendência, é a gente perceber um nódulo na mama. Então, a mulher que percebe um nódulo na mama, independente da idade, vale a pena ela investigar. A partir daí, a gente pode ter outros sintomas. Como, por exemplo, uma mudança do aspecto superficial da pele. A pele fica parecendo uma casca de laranja ou fica mais avermelhada. Ela fica estranha, fica mais enrugada. Se tem retração ou abaulamento. Então, se tem um buraco, de repente, aparece um buraquinho na mama dela. Vai lá olhar. Se, de repente, começa a sair alguma secreção do mamilo, de forma espontânea. Ou, quando ela aperta algum ponto espontâneo. Isso é tudo no começo? Depende de cada caso. Alguns no começo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. No geral, então, é... Algumas mulheres nunca vão ter essa alteração da pele. Algumas mulheres nunca vão ter uma descarga papilar. Algumas mulheres nunca vão perceber um nódulo. Então, é uma questão muito relativa. Cada caso se mostra pra gente de uma forma diferente. Caramba! E... Vamos ver o que mais que mandaram aqui. Um fator protetor, que é muito legal, é a amamentação. Quando você... Então, quer dizer que se eu não amamentei, eu tenho mais chance? Não. Imagine que existe uma chance basal. A mulher que amamenta tem um risco menor pra desenvolver o câncer de mama. Quanto mais ela amamenta, menor é o risco. Mas tem algum motivo específico? A transformação de células que acontece na mama. Ela sofre um processo de alteração. Nessa última etapa que a mulher passa pelo processo de amamentação, ela sofre uma última alteração celular. E esse processo de transformação celular diminui a chance dessa célula se replicar de uma forma aleatória, como a gente estava conversando. A questão do fato de ter o Outubro Rosa, ele influencia no aumento de consultas pro médico? Porque a pessoa fala assim, nossa, Outubro Rosa, preciso fazer meu check-up que eu não fiz ainda. Talvez sim. É difícil a gente ter uma estatística sobre isso. O que a gente sabe é, o número de exames aumenta. Ah, de exames. O número de exames aumenta. Porque não necessariamente em Outubro você vai conseguir atender todo mundo. É, exatamente. Mas com certeza o número de exames aumenta. Isso é fato. Isso é importante. É, porque o legal de ter essas datas, justamente, é pra pessoa, às vezes, você não se toca de... Você tem que se tocar, né? Eu lembrei, preciso de um ginecologista. Então, faz sentido, faz sentido. Importante lembrar que não é só em Outubro que você precisa ir. Por favor, gente. Mas, realmente, é uma data bem simbólica aí. Já teve algum caso, assim, que a pessoa falou, nossa, eu posso... É só em Outubro que eu tenho que ir? Já, com frequência. É uma pergunta que fazem com frequência. Não, eu tô esperando Outubro pra fazer o exame e tal, pra passar em consulta. É uma coisa relativamente comum. E com tanta informação, às vezes, falta informação, né? É, na verdade, eu acho que falta informação qualificada. Hoje, esse acesso à informação que a gente tem, né? Você consegue informação do Instagram, você consegue informação da vizinha, você consegue... Ah, eu escutei que tal... Então, assim, eu escuto o tempo todo a deal da câncer. Ah, se eu nunca tive uma gravidez, eu não posso colocar deal. É... Laqueadura é o melhor método que existe. A gente escuta muito disso. Por quê? Porque a vizinha falou que é amiga, que não sei o quê. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A informação, ela existe. De fácil acesso. Isso é muito bom. Mas, se você não souber usar a informação... Tem que tomar cuidado com as informações do zap, né? Tem. Com a informação das tias dos zap. Com o grupo das comadas, tem que tomar cuidado. Tem, né? Porque rola de tudo, né? De tudo. Você falou num assunto interessante, que às vezes a gente escuta bastante falar o tal do deal, a laqueadura... Porque muitas meninas devem ter um... E mulheres devem ter essa dúvida, né? O que que é... Que método que é mais eficiente? Qual que é menos? É, essa é uma dúvida bem frequente. A gente tá percebendo uma mudança do padrão, né? É muito importante entender algumas questões, e talvez quem tá assistindo a gente agora vai falar assim, nossa, mas isso não pode ser verdade. Os métodos, eles são divididos em eficácia. Existem cinco métodos que são considerados de altíssima eficácia. E eu vou colocar em ordem de eficácia. Sim. O método mais eficaz que existe pra evitar uma gravidez, tá? Não tô falando em aceitação, ou custo, nada disso. Mas pra evitar uma gravidez. O Implanon, que é o implante no braço. Tá? Ele dura três anos, é um método que tem de bloqueio menstrual, sabendo que pode ter irregularidades, mas é o método mais eficiente que existe. Mas como que é? É um implante que você coloca no braço. Então, um bastãozinho desse tamanho, tá? Você coloca com anestesia local, ele vem já no aparelhinho pronto, você só fura e aperta o botãozinho. E mesmo na corrente? Não, ele fica aqui. Você sente, a mulher sente, ela apoia, ela põe a mão aqui, ela passa, sente e tal. Não sai do lugar, tá tudo bem. Então, é o método mais eficiente que existe. A chance de gravidez realmente é muito, muito baixa. Eu nunca vi particularmente, não conheço casos, tá? Depois dele vem os dios hormonais, o Mirena e o Cailina. Eu posso falar marca porque são os dois únicos que existem, então não tem muito problema. Que também são métodos hormonais de bloqueio menstrual, lembrando que esses dois que eu falei, tanto o Mirena e o Cailina quanto o implante, eles só tem progesterona, então não tem a ver com trombose, qualquer coisa do tipo, não causa trombose. É porque tem os mitos, né? Anticoncepcional com estrogênio, sim, tem a ver com trombose, eu uso de progesterona não, tá? Então são métodos bem seguros nesse aspecto, mas em primeiro lugar o implanon, em segundo lugar os dios hormonais. Depois vem a laqueadura, depois vem a vasectomia e em quinto lugar vem os dios sem hormônio. Nenhum método é 100%, isso é importante, né? Mas são métodos considerados de altíssima eficácia. Os de alta eficácia são os injetáveis mensais e trimestrais e depois os de média eficácia que são comprimidos, que são camisinha e aí entram os outros métodos que a gente tem disponível. Então é importante que a mulher tenha esse discernimento, que muita gente fala, não, quero fazer laqueadura, quero fazer laqueadura porque eu não quero enganar. Poxa, será que vale a pena você fazer um método definitivo, sendo que você pode usar um método de mais eficácia com vários benefícios e que não é definitivo, é totalmente reversível? Tirou, você volta a ser fértil. É porque eu acho bacana. Eu vejo, não só nessa questão, mas em tudo, às vezes, que acontece, as pessoas vão muito pelo que estão escutando muito, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas às vezes você escuta muito a palavra, eu perguntei justamente dos métodos consecutivos por causa do Dio, você escuta muito Dio, Dio, Dio você vê na internet, se você olha alguma coisa, aí fica o resto da vida aparecendo para ser isso. E eu acho que as pessoas vão muito no que está se falando, né? Sim. Os trends tópicos da vida. Hoje, por exemplo, no meu consultório, eu vou passar uma estatística, lógico, é totalmente aleatória, mas de cabeça, assim, não é nada específico, mas de cada 10 meninas que me procuram para usar um método contraceptivo, com segurança, 8 querem Dio ou implante. A mulher não quer mais ficar tomando comprimido, ela esquece, ela bebe, ela vomita, ela tem uma diarreia, não sabe se a eficácia é a mesma. Ela não quer ficar tomando injeção, porque é uma paulada de hormônio, incomoda, dói. Então ela quer um método que vai, bom, eu quero colocar, quero ficar tranquilo. Então eles são práticos. Por quê? Porque você coloca e esquece. Implante, Dio, coloca e esquece. Bom, o implante são 3 anos, né? E o Dio, ele tem uma... O Dio depende, tem Dio de 5 anos, tem Dio de 6 anos, o menino foi atualizado agora para 6 anos, e tem o Dio de cobre convencional que chega até 10 anos. E ela tira quando ela quiser. Tanto qualquer método desse, ela tira, ah, quero engravidar. Ela tira, ela volta a ser fértil imediatamente. Não atrapalha? Justamente porque você falou que não tem hormônio. Com hormônio eu sei, mas não atrapalha a fertilidade dela futuramente. Muita gente acha, vou colocar um Dio, não vou mais engravidar depois. Ah, eu não tive filhos, então eu não posso colocar Dio. Pode, sem problema nenhum. Ah, eu sou virgem, eu não posso usar esse método. Coloca o implante no braço. A gente evita, lógico, colocar um Dio numa menina virgem, porque você tem que passar o espéculo. Então naturalmente, até poderia, mas a gente evita, não é uma coisa que a gente faz. Quando a menina ainda é virgem, a gente não vai optar pelo Dio, com toda certeza. Mas existem outros métodos aí que eu utilizo. Então tem, você falou, tem muitos métodos, né? E eficaz, né? Sim. E uma coisa também que, olha eu aqui dando uma de curioso, né? Porque tem também muita gente que emenda cartela de anticoncepcional. Existem, existem. Existe, né? Porque, não sei, imagino eu que deva fazer mal um certo período que a pessoa emenda, emenda, emenda cartela, isso não... Não, não. Hoje, a menina... Eu tô aqui falando de alegre, mas às vezes alguém tem a mesma dúvida, né? Não, mas eu acho que é uma dúvida muito frequente, é um assunto que o tempo todo é tocado. Aí se eu não menstruar, a pessoa que emenda cartela, geralmente ela não quer menstruar. Muita gente faz isso, às vezes, pontualmente. Tá usando um anticoncepcional que tem pausa, aí ela vai casar, ou ela vai numa festa, vai na praia, ela emenda cartela. Geralmente, quando a menina faz isso, tem que tomar um cuidado, porque o método que ela tá usando não foi feito pra isso. Então a chance dela ter escape, ou mesmo a alteração da eficácia, ele pode existir. Existem comprimidos pra isso, pra quem quer emendar cartela. Então existe. Então a pessoa não pode simplesmente, ah, esse mês eu decidi emendar, no outro mês ela parou. Normalmente não se faz dessa maneira, mas tem anticoncepcional que é assim. Ela usa pelo tempo que ela quer, aí de repente ela fala, ó, deu vontade de menstruar. Ela faz uma pausa específica pra aquele método e volta a tomar da onde ela parou. Isso existe. Então é possível. Hoje as pílulas são bem avançadas, né? Uma coisa que é importante é a dosagem hormonal. Poxa, Lucas, o Mirena, por exemplo, que é o dil com hormônio, dura seis anos. Nossa, a quantidade de hormônio deve ser absurda. Na verdade não. Porque ele já tá dentro do útero. Então a liberação hormonal é muito pequena. Ele corresponde a mais ou menos ali, vinte vezes menos hormônio do que um comprimido por dia. É como se você pegasse um comprimidinho, dividisse em vinte e tomasse um pedacinho. Por quê? Porque não vai passar pelo fígado, pelo metabolismo de primeira passagem. Ele já tá lá. O implante também tem uma dose bem mais baixa do que os comprimidos. Ele libera um pouquinho por dia, um pouquinho por hora, um pouquinho por minuto. Então ele evita picos e oscilações hormonais. Isso é ótimo pra mulher. Claro. Até pra controle de TPM, essas coisas que é um problemaço pra mulher da TPM. Não é só pra mulher. A TPM é tão importante que, por exemplo, nos Estados Unidos, se você, se a mulher mata o marido e ela prova que ela tava de TPM, eu não quero dar ideia, tá, pessoal? Não, gente, é só... Mas ela consegue diminuir a pena dela. Do tamanho da oscilação. Porque mexe muito, né? Mexe com o emocional. A mulher acorda chorando, dorme sorrindo, não sabe nem por quê. Porque, assim, eu acho que se eu tivesse nascido mulher, eu não ia dar conta, não. Porque ser mulher é um negócio que é pra poucos. É mais fácil, sem dúvida nenhuma, ser homem. Calçadinhos, tênis, camisetas, você vai em qualquer lugar. Você não menstrua. Agora vai vir o método contraceptivo pra homem. Vai ser previsto o lançamento pra 2023. Tá sendo desenvolvido na Índia, se eu não me engano. A previsão é o lançamento de 2023. O método contraceptivo pra homem. Ele é totalmente reversível, mas a taxa de eficácia é em torno de 98%. Mas como que já... Vai ser uma aplicação feita, uma pílula, uma coisa que... Tá indo isso tudo pra ver qual que é a melhor forma de utilizar. Ah, entendi. Já desenvolveram, mas agora vai ver como que vai aplicar. Tá em fase de teste. Tá em fase de teste. Até isso tem que pensar no homem. Porque o homem é tão bunda mole também pra... Porque pra aguentar o que a mulher aguenta, cara... Sem glicórdia. Cresce uma vida dentro do homem. Sem dúvida. É um negócio fantástico. Meu filhinho tá com 11 meses. É, você é pai recente. Eu sei tudo que minha esposa passou. É difícil, não é fácil. E o homem, ele tem uma participação um pouco diferente. O homem, ele é mais egoísta. Mas não veja isso de uma forma negativa. Não é nesse ponto. A mulher é mais altruísta. A mulher tá grávida. O pai chega... As meninas tão acompanhando a gente, elas vão ter alguma identificação com isso. Ela tá grávida, ela tá com um pouco de cólica, com um pouco de náusea, vomitando. Aí o mulher do filho, ó, eu vou lá na casa do meu amigo e tal. Já eu volto e tal. E ele vai. Ele entende que ele tem um direito dele, digamos assim, e que ele pode usufruir disso. Ela que tá grávida, eu vou ajudar quando eu estiver aqui e tal. Mas agora é meu momento. A mulher não tem isso. Até a gente comentou da libido. Sim. Já fazendo um gancho aí, né? A menina chega pro cara. Ela chega pro parceiro dela e ela fala... Vamos transar? Ele para de fazer o que ele estiver fazendo. Via de regra, ele para de fazer o que ele estiver fazendo. Se o cara chega pra menina e fala... Viu, vamos. Ela fala... Vamos. Mas peraí, que eu preciso passar no mercado? Que eu vou passar na farmácia. Minha tia pediu... Então ela quer cuidar de tudo. Pra depois... Pra depois cuidar dela. O homem não. Ele já entende que é um direito dele. Então o homem é, via de regra, mais egoísta nesse aspecto. É a mulher mais altruísta. Então não veja isso de uma forma pejorativa, tá? Mas existem características que são... Características diferentes, né? Exatamente. Que são características mais típicas. Então é mais fácil ser homem, sem dúvida nenhuma. A mulher, ela passa por perrengues. A mulher, todo ano, tem que fazer Papa Nicolau. Tem que fazer exame. Tem que examinar as mamas. E o cara... O homem fica preocupado com o exame de próstata que ele vai fazer com 40 anos de idade. Fica preocupado com o mês que vem, né? Não, vou fazer exame de próstata com 45 anos. Aí já cai naquela... Será que não dá pra fazer só exame de sangue? A zoação com os amigos, né? A zoação está chegando perto da idade. Então assim, realmente é mais fácil ser homem, sem dúvida alguma. Claro. Hoje você atende... Você tem o Instituto Tose ali e você atende só... Você é clínica ou você atende mais na região, em alguns outros lugares? O Instituto Tose, ele é... Ele foi um instituto que nós construímos, eu e meu pai. A gente começou ali, o terreno era nosso, a gente construiu. E ali a nossa ideia era montar um centro de saúde integrada, com vários profissionais, fazendo várias coisas diferentes. A gente quer que a pessoa tenha um atendimento mais completo. Então, desde as nossas secretárias, as nossas equipes, né? Que nós temos lá dentro, que são muito eficientes. De limpeza, secretário, todas elas são treinadas, passam por um processo de capacitação muito legal. Elas têm treinamento contínuo, né? De encantamento da paciente, de tratamento, de como é que... Até erro de português eu não admito nas mensagens. É, porque os colaboradores, assim, eles são uma extensão da empresa, né? Elas trabalham comigo, elas não trabalham pra mim. Exato, isso é importante. Tem que ter essa filosofia. Faz parte do time, né? Faz parte, faz parte. E a gente tem outros médicos. Então, temos eu e meu pai de ginecologista obstetra lá. A gente atende outras coisas também, mas nós dois fazemos principalmente isso daí. Temos a doutora Mayara, que ela é reumatologista, excelente por sinal. E a doutora Amanda, que é endocrinologista. Amanda, essa lembra. Exato. Sim. Então, a gente tem uma equipe bem legal, bem interessante. São profissões, são especialidades médicas que meio que se misturam. Se misturam. Se complementam. Se complementam ali. Então, a gente vai atender uma paciente com algum problema reumatológico, uma doença autoimune, eu já tenho pra quem encaminhar. Ela vai atender um caso mais endocrinoma, obesidade, alguma coisa, eu tenho pra quem encaminhar. Então, a gente acaba tendo uma união muito grande. Cara, você falou obesidade. É um assunto que, às vezes, até é um assunto pra outro dia, mas assim, só pra tocar, eu tava vendo que é um negócio preocupante, né? Saiu um estudo que eu tava vendo, até o Samidana que trouxe esse estudo, falou que até 2060, o Brasil, se continuar assim, ele vai ter cerca de 60% da população obesa. Que isso custa pro... Que a obesidade não é só ruim pra pessoa, isso custa pro país, não sei quantos bilhões que... Então, assim, obesidade também é um negócio super preocupante. É um problema de saúde pública, sem dúvida nenhuma. Porque, às vezes, a pessoa é mais magrinha, mais cheinha, mas ela cuida da saúde ali, mas a obesidade é preocupante, né, cara? Sim, sim. Envolve todos os problemas. Pensa num problema de saúde e a obesidade provavelmente vai estar relacionada a ele. E é muito interessante isso, né? Porque hoje, por exemplo, lá no Instituto, a gente tá desenvolvendo uma sala específica pra uso de substâncias injetáveis que vão ajudar essas pacientes que querem ter um resultado melhor. Seja no desempenho físico, seja na perda de peso, seja pra reposição de vitaminas, seja em períodos específicos. Então, hoje, nós temos vários métodos que vão ajudar. Mas uma coisa que é importante, e eu faço questão de frisar isso, muita gente procura um médico e pergunta que remédio que eu tomo. E a pergunta não é essa. A pergunta deveria ser, o que eu tenho que fazer pra não precisar do remédio? Pra não precisar do remédio, exatamente. Então, nada, a terapia injetável é legal, a gente tem resultados fantásticos. Mas a pessoa se engana se ela acha que ela vai lá, vai fazer a terapia e vai comer o que ela quer, se ela vai ser sedentária. Ela não vai ter resultado, com certeza não. Depende muito mais da paciente. Isso vale pra tudo. A gente tava falando da parte genética do câncer. Hoje não se estuda tanto a questão genética, se estuda a epigenética. Epigenética é o quê? É o fator que vai, se esse gene vai ser desencadeado ou não. Então, às vezes a mulher tem um gene, vamos falar do câncer de mama? Um gene falando, olha, com 67 anos você vai ter um câncer de mama. Tá lá no gene, no DNA dessa mulher. Mas, ela bebeu, ela fumou, ela... Vida louca, tem tudo errado. Isso eu tinha que fazer. Esse câncer não vai ser ativado, esse gene do câncer não vai ser ativado com 67, vai ser ativado com 45. Vai antecipar. Vai antecipar. Da mesma forma que não, ela se cuidou, ela fez tudo direitinho, ou pelo menos dentro do possível, dentro do aceitável e tal. Esse gene não vai ser ativado aos 67 anos. Ele vai ser ativado com 115 anos. Ela já morreu, você entendeu? Vai postergar até não ter mesmo. Agora, se isso vale pro câncer de mama, vale pra qualquer outro. Então, a epigenética, que é isso que estuda os fatores que desencadeiam ou não, os genes, são pontos talvez muito mais importantes a serem estudados aqui pra frente. Uma coisa que eu acho super legal, que é o seguinte, eu acho que também o médico, ele tem que dar o exemplo. Sem dúvida. E eu sei que você, você é um cara, você gosta de adrenalina, mas você é um cara super esportista, né? Sim, sim. Porque também não adianta você chegar e falar, dar toda essa, né, essa instrução pra tua paciente, daí você vai lá, sai do gostoso, cigarrão, coxinha, coxinha, coca-cola lá fora, não pratica o esporte, porque você faz cross, né? Faço, faço várias coisas. Não sou bom em nada, faço um monte de coisa. Mas tá ali ativo. Sim, sim. E como que arruma a hora? Madrugada. O meu horário de treino é quatro e meia, cinco horas da manhã. É o horário que eu gosto de ir, tá? Então, é lógico. Você começa o dia bem também, né? Você começa bem. As pessoas acham que a gente começa o dia desse jeito e vai estar cansado. Muito pelo contrário. A disposição é outra, o bem-estar é outro. E chega a noite, você tem sono. Exato. Você tá com o corpo cansado, a mente exalta, você descansa. Eu fiz judô por muitos anos. Judô. Eu tava tentando lembrar se era jiu-jitsu ou judô. É judô que você fez. Foram 27 anos treinando judô. E terminei toda a minha formação até a faixa preta, durante a faculdade, na residência médica que eu treinava. Depois entrou a pandemia, a gente deu uma segurada. E aqui em Santa Cruz a gente não tem aula pra dúvida. Então é uma coisa que eu acabei deixando de lado. Tá lá ainda, mas é o que eu mais gosto. Mas a gente faz cross. Eu comecei Muay Thai. Corrida. Adoro correr. Correr, legal. Musculação. Aliás, musculação é extremamente importante. Gostando ou não, acho que é o esporte que mais melhora a longevidade. Ele aumenta a telômero, ele melhora a resistência à insulina. É a musculação. Exercício com força resistida, com carga resistida. É porque é um fortalecimento, né? Pra você... É um... Como é que... Acho que o Paulo Muzi que falou, o Cariani, não sei. É uma poupança que você faz pra sua velhice. Sim. Quanto mais estímulo você tem, nessa parte muscular, nessa parte óssea, mais você ensina o seu corpo que ele precisa fortalecer aquilo. Então a pessoa fala, ah, preciso fortalecer meu osso, vou tomar vitamina D. Não vai resolver nada. É, porque também não é só você sair tomando vitamina, tomar... Ah, eu tomo creatina, ômega 3, tomo, sei lá, colágeno e não treino. Exato. Não vai ter resultado nenhum, muito pelo contrário. Vai gastar dinheiro à toa. Exato. E saúde é importante. Então eu acho, pra gente ir encerrando esse papo, cara, quanta coisa eu aprendi. É legal. E se deixar, a gente fica falando. É, porque é gostoso. Eu acho que o assunto de saúde, principalmente o feminino, também o masculino, que o mês que vem também eu pretendo falar sobre isso, é pertinente, porque as pessoas, é o que você falou, falta informação certa. Porque às vezes você dá o Google lá, a pessoa fala, nossa, tô com câncer. O Google, né, ou o Google fala que tá com câncer, o Google fala que não tem nada. O tempo todo. Então, assim, eu acho que é legal. E eu queria que você, antes de eu agradecer, eu queria que você deixasse um recado pro pessoal sobre o Outubro Rosa, né, a importância de procurar o ginecologista, não só em outubro, e se você quiser fazer mais alguma consideração, tá, fica à vontade. Legal. Fiquei muito feliz de estar aqui, tá, acho que antes de mais nada eu queria agradecer, realmente, eu me sinto muito honrado por estar aqui dentre tantos médicos que a gente tem de altíssima competência aqui em Santa Cruz e estar aqui com vocês hoje realmente pra mim é muito interessante, muito gratificante. Acho que é a forma de reconhecimento mais esplêndida que a gente pode ter. Então eu fiquei muito feliz com o convite. E pra todo mundo que tá acompanhando, homens e mulheres, eu acho que o acompanhamento ginecológico, de uma forma geral, seja na questão da prevenção do câncer de mama, seja pra qualquer outro assunto, é extremamente relevante, é extremamente importante. E é fundamental que se tenha uma periodicidade, você tendo doenças ou não, é importante que você procure um médico da sua confiança pra você tá sempre tendo esse acompanhamento de forma personalizada. Você tá sempre tirando as suas dúvidas com quem tem conhecimento do assunto e que vai querer sempre o seu bem. Eu acho que é extremamente importante isso, não só durante o mês de outubro, pensando já no câncer de mama, mas sempre os exames rotineiros, seja uma conversinha ali pra gente já tá colocando a conversa em dia de fato e colocando os assuntos relacionados a saúde feminina, principalmente em dia, são extremamente relevantes. Contem com o médico de confiança de vocês sempre, tirem informações de fontes que são relevantes e vocês vão ter com certeza uma melhor qualidade de vida, melhor longevidade, com certeza vão estar muito mais satisfeitas aí. Quem tiver interesse, entra nas nossas mídias sociais, a gente também tem Instagram. Qual que é o Instagram pra... É br.lucastose. Baixar Instagram, eu mexo bem mais no Instagram hoje, tem vídeo no YouTube, um monte de vídeo no YouTube, tem no Facebook, mas as minhas redes mais ativas são principalmente o Instagram e na sequência o YouTube. Então quem tiver interesse, entra lá, manda as dúvidas pra gente, a gente tá sempre conversando, batendo papo. E ele responde rápido, viu? Respondo rápido. É um mal de médico. É, mas... Minha esposa briga comigo que eu não fico longe do celular. Mas responde, responde rápido. Faz parte. E aproveitando, hoje é segunda, vai pro ar, vocês estão assistindo, hoje é quarta, e dia 18 é dia do médico, né? Exato. Então eu já quero agradecer a sua presença mais uma vez, e parabéns pra você e pra todos os médicos aí do mundo, que sem eles também a gente tava ferrado. Literalmente. A gente que põe no mundo. Que legal, bacana. Então, galera, espero que tenha sido útil, tenho certeza que foi, principalmente pras meninas e pros parceiros, né? Que ficou a dica aí do doutor. E é isso aí, gente. Curte, compartilha, entra lá em contato com o doutor Lucas, e, claro, que eu não podia esquecer dos nossos novos amiguinhos, farmácia Ripardo. Um beijo.